Música de introdução Fala aí galera! Beleza? GamersGPCLow Hoje eu estou trazendo novamente um teste no Bloodstrike Porém dessa vez no meu notebook As configurações dele vai estar na descrição do vídeo Eu estou rodando ele dessa forma aqui, deixa eu mostrar para vocês Basicamente Gráfico baixo, tela cheia FPS ultra V-Sync ligado Campo de visão 60 As únicas opções que o jogo dá E bora jogar uma partida Para ver o que a gente consegue Beleza, vamos escolher o personagem aqui Hoje eu vou escolher o pai do Chris No outro vídeo eu escolhi outro personagem Eu testei no i5 de primeira geração Está aí no canal É interessante que ele está rodando bem mais fluido do que o No i5 de primeira geração Até o sincronismo vertical está melhor Ele está funcionando com um pouquinho de folga a GPU Porém se eu coloco os gráficos no médio ele fica em 60 também Só que fica dando lag Assim está um visual bem legal Até parece que está mais bonito do que no i5 de primeira geração E com certeza está mais fluido Pelo menos aqui na tela do monitor está mais bonito Para mim no caso né Esse jogo aparentemente ele se adapta Dependendo da máquina Desconsiderando as configurações que você faz É, achou que eu estava brincando? Beleza Começando aqui ó A gente vai pular aqui do avião Aperte F Ah, dá para colocar em terceira pessoa aqui também Na queda aqui então liguei Mas vamos deixar aqui né Porque Assim é mais louco Claro que nesse comecinho aqui dá uma lagadinha maior né Normal de Battle Royale Pegar arma não A arma tem que Segurar o F para pegar Beleza Vamos ver aqui quantos que tem no mapa Ah, não mostra Ah não mostra mas Ah tá, tem 48 Nesse comecinho parece que ele está dando uma lagadinha maior Nesse comecinho parece que ele está dando uma lagadinha maior Interessante que está funcionando com folga ali o processador em alguns momentos Beleza Vamos com uma arma aqui na mão porque Ah não tem nem uma surpresa aqui com o inimigo Ah sim Eita Deixa eu correr aqui O cara me enviou ali né Sai mano Ah tá atirando Vamos executar ele Nossa mano Que droga Ficar atrás da parede de execução Vai entender né Opa Deixa eu sair aqui da Do campo de visão ali do adversário Deixa eu usar o 4 aqui já para Aí tem que parar Ah não Usou Para regenerar a vida E eu achei ele bem Bem bonito visualmente Jogo bem interessante assim Como eu comentei no vídeo do i5 Para ter um PC mais fraco Para ficar no Battle Royale aí Com uma qualidade legal Será que dá para pescar uma kill aqui? Ah essa parte aqui que eu estava ó Opa Ah mas também o cara está atirando Está parado na frente mano Olha lá Julius Mostra para ele que Se você não comprar sai mais barato Se não comprar o desconto é maior Quer dizer Igual ele fala na série Mas é bem interessante cara Como ainda Até comentei no i5 também né No vídeo do i5 Tem desenvolvedores ainda que se interessam em Fazer games aí para a galera que tem um Computador um pouco mais simples Olha aqui ó Está bem fluido nessa Aqui nessa parte Principalmente na parte interna Opa Tem um cara aqui Hum Eu e Estou escutando passos Eu sei que quando você pula do lugar alto ele abre um paraquedas A única coisa assim que me incomodou um pouco aqui nesse Nesse mapa Eita Nesse game no caso aqui o mapa dele é meio pequeno aparentemente Eu pego Eu estou recorrendo Ai ai pega Eu não estou nem para executar Eu estou recorrendo Ai ai pega Mas Estamos ai ainda na partida Isso que é importante A caça aqui dos patos Ai só lembrando que as especificações do notebook vai estar na descrição do vídeo Não se esqueça de curtir Não se esqueça de curtir Comentar e compartilhar o vídeo se estiver gostando É muito importante Comenta ai se conhecer esse game Se gosta Se já ouviu falar Se jogou ele no celular Porque ele veio do Android né Pro Pro PC Então tem um aqui ó Ah Cadê o gado Cadê você gado Será que ele tá lá em cima Acho que ele tá lá em cima mano Eita pior que o mapa tá estreitando aqui né Deixa eu correr aqui pro centro aqui que tem mais espaço aqui Porque Pra não dar merda Ah Vai correr ou frango? Ah Não adianta nada você fugir Eita Agora eu que vou fugir aqui do fundo Corre Corre doido Corre doido Corre doido Nossa 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 Perto Tô Bem bem na Na risca aqui Tá difícil Corre doido Corre doido Ah não vai dar tempo Eu vou ficar pra fora Olha lá um lá em cima ali né stabilized Acorda 口 Veja 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 Vale é que nós temos que escapar. O negócio estava estreitando aqui ó tem um aqui ó. Opa. Deu doido. Desapareceu. A apretando o M aqui mostra o mapa. Deixa correr. Então você é desse então. Ah mano. Ah então não esse aqui merece eliminado. Deixa eu correr ali. Não pode não filhinho. Certo. Cadê os outros inimiligos agora? Será que dá para subir aqui? Deixa eu ver. Dá. Ah. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tem mais seis ainda mas eu não sei onde estão. Eu acho que não. Deixa eu correr aqui por cima que deve ser mais fácil para localizar. Ah sim, como eu comentei. Eu tenho a impressão dele ser pequeno. Não sei se também os cenários são repetidos. não é? É. Não estou vendo ninguém. Ainda restam quatro. Certo. Ixi cadê os cara mano? O bagulho está ficando louco aqui. Eu não estou vendo ninguém. 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 Olha lá, vi um ali, ó. Tinha um por aqui, mano. Cadê ele? Não, não é. Ixi, mano. Lá ele é doido. Cadê os malucos? Eita, agora eu corro. Agora eu corro mesmo, de verdade. Ah, tá. Ele tem um especial com o quê? Eu não sabia desses poderes. Eu jogo mais como jogo de tiro mesmo. Correr, atirar, mirar. Mano, tem três, tem eu e mais dois. Cadê esses malucos? Ah, um aqui, ó. Ah, moleque. Só tem um agora. Cadê ele? Vem aqui. É isso aí, Julius. Se você não comprar, o desconto é maior. Ah, moleque. Lá ele já era doido. É, galera. Mais um videozinho rápido. Espero que vocês tenham gostado. Poder deixar um like. Comenta aí se conhece esse game, se joga, se gosta. E bom divertimento. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri